Música É tanta dream no meu body Mano, chegamos, estragamos a Paris, yeah Era que me eliminaria, esqueci que engana, tá me iluminaria Vamos a soltar, me ligaria, joga da preto tipo iluminaria Mano, nos tamo a bombari, 200 mil quase gasto na cari É tanta dream no meu body Mano, chegamos, estragamos a Paris, yeah Era que me eliminaria, esqueci que engana, tá me iluminaria Vamos a soltar, me ligaria, joga da preto tipo iluminaria Mano, nos tamo a bombari, 200 mil quase gasto na cari É tanta dream no meu body É tanta dream no meu body, yeah É tanta dream no meu body Mano, chegamos, estragamos a Paris Era que me eliminarie Era só que me eliminarie Era que me eliminarie Se esse que engana também iluminarie Mano, não estamos a bombarie Mano, não estamos a bombarie Mano, não estamos a bombarie 200 mil quase gasto na cari Mano, não estamos a letarie Fama só que me ligarie Fama só que me ligarie Só que está pronto e tipo iluminarie Yeah Yeah Traz o novo flow Tipica, tipo pica, metrica, nova gestica Weak, indica, perguntou, só son de serga Yo tipica, da vida, uniguita, dica Teste, cunha, cesta, férna, flera, gita Sabadu, tamo, no, bota, fote, gita, mines Tabanã, todo loco, todo en que crack, natica Para toda mordana vida Os digas évo tipo coca, weak, isia, bênção da family O nega, profetiza, dista sempre, coas, nega Non dividir, pode ir a múbipo, desde a divisa É tanta trip no meu party, mamãe, não chegamos, estragamos, compadre Propeça pra gente, então me igualare, não vão aguentar e não estamos passando a matare Sejam bem-vindos a minha party, agora vamos para o Lyugari Vamos a todos os Amiligari, já tá feito o artére E acho que você só cagare E eu tenho uma bênção divina, filho do Cota, Raimundo e Danita Cota, Cazola, obrigado por seri, tá fã de inspiração desse Bruno e acredita Viguita, toda a minha firma, que é o patafolha de cunhina, capim É tanta trip no meu party, mamãe, não chegamos, estragamos a parir Era que me iliminari, esqueci que engana, tá me iluminaria Vamos a soltar, me ligari, jogo da preto tipo iluminaria Mano, não estamos a bombar, duzentos mil quase gasto na carir É tanta trip no meu party, mamãe, não chegamos, estragamos a parir Era que me iliminari, esqueci que engana, tá me iluminaria Vamos a soltar, me ligari, jogo da preto tipo iluminaria Mano, não estamos a bombar, duzentos mil quase gasto na carir É tanta drip no meu bari, é tanta drip no meu bari, é tanta drip no meu bari, mano chegamos e estragamos a pari, é era que me eliminaria, era só que me eliminaria, era que me eliminaria, esqueci quem ganha até me iluminaria, mano não estamos a bombar, mano não estamos a bombar, 200 mil quase gasto na cari, mano não estamos a letari, fama só que me ligaria, fama só que me ligaria, só que eu tá presto e tico iluminari, é Tchau Tchau